Acho que é um bocadinho mais de curiosidade, porque eles acham que a rua, que é muito comprida, chegam a meio e vêm para trás, porque cansam. Então acaba por beneficiar estar aquilo aqui no início. É sim, muito sinceramente, acho que quem está no início não é dos piores. Mas o local em si está bom, temos mais espaço do que na própria feira, mas... Mas acredito que seja complicado trazer os fregueses para aqui. Sim, ora bem, e eu, menos mal que estão mais no início, mas quem está lá mais para o fundo, falando sinceramente, não é? Acho que eles vão ficar um bocadinho mais prejudicados. E eles até disseram que a gente íamos a fazer a feira, porque do Natal, mas que não estou convencida nem. E o que é que acham dos espaços disponíveis para... Quer dizer, em questão dos espaços, em questão de feira, achámos muito melhor aqui do que lá dentro. Só que havia de porem aqui o pessoal todo, ou então fecharem a feira o tempo que fosse necessário e virmos todos para casa, não é? Ficaram-nos aqui e ficarem aí, eles já não têm assunto mínimo. Os pessoas continuam a ir preferencialmente lá acima? Sim, sim, sim. A maior parte, que quer ir ao cigano, não vem aqui à feira. Avisámos os clientes, mas sabe como é? Se for muito longe, o pessoal não vem. E eu, se morasse longe, não vinha à feira. Sou sincera, falo para mim. Mas o povo disse-nos a nós que vinha, não é? É uma questão de tempo também. Estava na parte que tinha a ser em ser modelada e então vim para cá. E como é que está a correr estas primeiras horas? Acho que não está mal. Em relação ao espaço, o que é que achas? Acho ótimo, está muito bom o espaço. Consegue ter aqui quase um jardim, não é? É, fiquei com um bom espaço e é pena, depois vai ser de inverno. O inverno aí é que vai ser um bocadinho mau. O resto acho que está bom. Avisou as pessoas que iam estar aqui neste dia? Sim, avisei. Quando estava no outro lado, avisámos que íamos para aqui. E acha que as pessoas estão dispostas a vir? Algumas diziam que não, outras diziam que sim, mas elas têm aparecido. Os fregueses normais têm vindo. Têm em vindo, vamos lá ver. Concorda? Tivemos ali uma colega sua que achava que toda a gente devia ser vinda e não só a metade da feira. Sim, concordo que havia de vir a feira toda. Assim ficaram uma metade e outra metade. Divido um bocado os fregueses. Divido um bocado os feirantes e os clientes, muitos vão para lá, depois vão bem aqui. Divido um bocado os feirantes.